Oi, Atelier! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Sofia, artista e criadora de conteúdo. E hoje, Atelier, eu trouxe um vídeo pra vocês de uma série que tá bombando, top 1 na Netflix, e que eu fiquei extremamente intrigada pra saber o que ia acontecer, que é Rainha Charlotte, uma história Bridgerton. Eu fiquei tão intrigada que eu maratonei a minissérie num instante. E eu, como boa artista que sou, vim trazer pro meu ateliê uma pintura da Rainha Charlotte e do Rei George. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já aproveita pra se inscrever aqui no canal. Toda segunda-feira sai vídeo novo aqui no canal pra alegrar a sua semana e te dar muita inspiração. Bom, começando a nossa arte com esboço, eu passei ele através do iPad, tá? Então, eu uso o iPad como se fosse uma mesa de luz. E aí, depois, eu venho dando alguns detalhes do esboço, que às vezes podem se perder, né, durante a pintura. Então, eu quis dar mais uma forma ali. E aí, eu vou começar a fazer as primeiras manchas na aquarela, que eu já falei muito com vocês sobre isso. Principalmente nos outros vídeos de aquarela aqui no canal, como no vídeo que eu ensino a fazer boca. Não só uma, né? Cinco bocas passo a passo. Vou deixar aqui nos cards, se você ainda não viu. E, claro, o vídeo obrigatório que você precisa assistir, dos 10 erros de aquarela que você não deve cometer. Que vai estar aqui nos cards também, pra vocês assistirem e terem mais conhecimento. Caso vocês queiram aprimorar aí a sua aquarela. Bom, gente, quando eu assisti a série, primeiro que eu já tava esperando lançar, né? E aí, eu coloquei ela lá. Assim que lançou, eu já comecei a assistir. E eu lembro que era um final de semana. E eu fiquei tão vidrada na série, que eu não consegui desgrudar da série durante o final de semana. Então, eu maratonei ela. E a primeira coisa, assim, que me pegou na história foi a questão do Rei George. Gente, não vou dar spoilers aqui, mas do jeito que eu vou falar pra vocês sobre a história, quem assistiu vai entender o que eu tô falando, tá? Então, a primeira curiosidade ali que me pegou foi a questão do Rei George, dele ter alguma coisa que a gente não consegue saber muito. O que que é? Qual que é o problema? O que que tá acontecendo? E você parece que vai junto com a personagem, vai junto com a Charlotte e fica preocupado. Fica assim, o que que tá acontecendo? É a noite núpcias. Por que que eles não estão juntos, como deveria ser? Isso que eu tô falando, gente, sobre a questão mental do George, realmente o Rei George III existiu, tá? Foi uma inspiração aí pra série desse personagem, dessa pessoa, né, desse rei que realmente existiu. E se você pesquisar em qualquer site, você encontra lá que ele foi considerado como o rei louco que perdeu a América. Então, aí a gente já tem, né, essa informação. Mas é muito interessante ver como a série aborda isso. Que a gente começa ali, né, a história com a Rainha Charlotte sendo de uma, de uma, de um outro, não sei como é que fala, reino, de um, de um outro estado, de um outro país, né? E aí ela se vê prometida pra casar com o rei da Inglaterra. E ela, a princípio, não quer, ela não sabe quem que é e parece meio que bom demais pra ser verdade. E aí ela chega nesse lugar onde ela não conhece absolutamente ninguém e aí ela já vai ali fugir do casório. Todo mundo tentando encontrar ela e quem encontra ela é o Rei George. Ele encontra ela e, a princípio, ela não sabe quem ele é de verdade e ele brinca com ela sobre fugir e tal. E ela falando que não sabe, né, quem que é essa pessoa que ela vai se casar, se ele é um ogro, se ele é um monstro. E aí eles começam a ter esse primeiro encontro bem legal, bem apaixonante, assim. Acho que uma das cenas mais românticas, porque realmente a série acaba tratando de temas pesados, então tem aí essas questões não tão leves. Mas esse momento foi bem leve, acho que foi o mais, assim, inocente da série. E aí ela começa a falar com ele e ele fala, né, então você vai fugir de se casar comigo. E aí ela percebe o que tá acontecendo e os dois ali nessa primeira conexão. Ele gosta muito do jeito dela, do jeito de ser bem ávida e ela acaba gostando dele. Além de que os dois são muito bonitos. Ai, gente, então, o que que acontece? Eles casam e no primeiro episódio isso acontece, tá? Depois do casório, ela é levada ali, né, pra casa dela, onde os dois deveriam passar a noite de núpcias. Só que isso não acontece. O George meio que foge e a gente fica sem entender. Bom, daqui pra frente é o máximo que eu vou falar, assim, tá? Que é realmente o que é do começo do episódio. E aí, a princípio, o que que eu senti? Foi muito difícil ver a rainha sozinha, porque ela passou ali muito tempo sozinha, muito tempo refletindo. Ela é muito observadora, então, por mais que esteja acontecendo alguma coisa e a gente fica confuso, parece que ela não está confusa. Parece que ela, ao mesmo tempo que tá tentando entender a situação, ela tenta deixar as coisas sobre o controle dela. E eu acho ela uma personagem extremamente bem posicionada. Ela é muito inteligente, muito observadora, muito decidida. E é o tipo de personagem que não se abaixa pra ninguém. Então, realmente, ela serviu ao papel de rainha muito bem. E aí, a gente, né, fica sem conhecimento do que tá acontecendo. Ela é tirada do conforto dela, da realidade dela. Vai pra um lugar completamente diferente. É deixada sozinha pelo marido, que tinha essas atitudes muito estranhas, né? Mesmo totalmente fora do lugar dela, ela assumiu responsabilidades que não eram, de fato, dela, né? Pela instabilidade do George. E ela, o tempo todo ali, ela toma as rédeas da situação e vai aprendendo sozinha, conforme a história se desenrola. Então, ela vai aprendendo a lidar com o cargo que ela agora tem. Ela vai aprendendo como lidar com o marido. Acho que a maior mensagem, assim, é que o amor é extremamente presente. Por mais que tenha um momento de solidão, o amor é o que une ali. O amor é aquele que dá forças pra tudo, sabe? Eu achei muito, muito bonito. Me emocionei, inclusive, em várias partes, assim, da história. Eu achei muito importante a série ter tratado de doenças mentais dessa forma que foi tratada. Por mais que o rei sofresse, né, dessas doenças mentais, a Charlotte o amava muito. Mesmo que eles prometessem, né, um tratamento a ele, a troco de dor, ela não queria permitir. Ela não ia permitir mais, porque a Mai é querer ver o outro bem, né, acima de tudo, do que você espera dele. Ela realmente o acolhe e o ama, independente de qualquer coisa. E essa é uma mensagem muito bonita. Naquela época, eles não falavam, né, sobre doenças mentais, eles nem sabiam o que que era. Tanto que nos registros históricos mesmo, o rei realmente não foi diagnosticado de forma correta. Mas dá pra ver que ele começa com crise de ansiedade e pânico, que evoluem pra alucinações. Então, quando a gente vai vendo a história, em alguns momentos da história, eu até relacionei a crises de ansiedade, que eu mesma já tive, né, crise de pânico. Então, a gente consegue... Ah, é a carga ali que você sente junto com ele, junto com ela, querendo que as coisas dêem certo e sabendo o que que tá vindo, o que que tá acontecendo, quando você percebe os padrões, sabe? Então, é muito interessante ver como que as pessoas daquela época estavam lidando com ele e como a Charlotte lidou com essa questão, sabe? Outro tema muito abordado era o querer das mulheres, naquela época. Como elas não eram ninguém sem um marido, e como era difícil, né, ser autoridade sendo uma mulher, a rainha Charlotte, ela não teve escolha e teve que assumir as decisões reais. E eu fico pensando, assim, em como é interessante que isso tenha acontecido realmente na história. As viúvas não morreram junto com os maridos, embora a sociedade daquela época diga que elas, né, não têm mais direitos nenhum. Se existem, né, diversas expectativas em cima da mulher, hoje em dia, imagina como era antigamente ser uma mulher, né? Eu não consigo nem imaginar como era difícil. E a série fala sobre esses desejos, né, das mulheres acima do que os homens querem pra elas ou o que mandam elas fazerem. E essa série é bem mais densa do que as outras, né, dos Bridgertons. Combina bastante com a carga de responsabilidades que são dadas, né, às personagens. E é meio que assim na vida. Quanto mais responsabilidade, mais vai ficando pesado, mais você se preocupa, mais você teme, e você vai perdendo a inocência. E a gente vê isso com o passar da série, com o passar da vida da Charlotte. Rainha Charlotte tratou de tantos assuntos importantes e doloridos que eu me senti junto com os personagens ali. Não só vivendo as coisas boas, né, mas também apresentando as dificuldades da vida. Que, de verdade, são muito mais comuns que as felicidades que a gente vive, né. E hoje tem se tornado mais comum ver conteúdos de filmes, séries, até influencers, né, mostrando os lados ocultos de assuntos, como gravidez, gravidez real, né, doenças mentais, espiritualidade, o lado da mulher em assuntos que não são muito falados. E eu vejo, assim, que cada vez mais as pessoas valorizam a realidade sincera. Não apenas, assim, romantizada, sabe? Não só romantizada. Por isso, eu prezo muito por trazer conteúdos felizes e de inspiração. Mas também mostrar as dificuldades, né, os altos e baixos por trás da cortina. Até porque a gente pode admirar alguém naquele lugar, mas nunca saber o que aquela pessoa realmente já enfrentou pra chegar ali. E as coisas que ainda enfrentam. A vida não é apenas felicidade, como nos é pintado, mas isso é bom. Porque, assim, a gente valoriza os momentos altos muito mais. Essa conversa aqui que eu tive com vocês acabou sendo muito mais profunda, né. Porque, realmente, falando sobre esses assuntos em pauta na série, a gente vê que tem muitas coisas a serem destrinchadas, né. Eu quero que vocês saibam que eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos. Eu acho que as pautas, por exemplo, né, a conversa é sobre uma série, mas o tanto de assuntos que tem dentro, né, dessa série, e assuntos tanto bonitos, quanto tristes, quanto pesados, quanto felizes, e assim é a vida. Então, eu acho muito legal. Se vocês quiserem, a gente pode tornar isso uma série, tá? Uma série que eu falo, assim, um quadro, né, no canal, sobre pintando enquanto eu falo com vocês, converso com vocês sobre aquele determinado filme ou aquela determinada série que vocês queiram, né, que eu faça uma pintura sobre. E eu quero que a gente converse aqui embaixo, quero que você me conta se você assistiu, se você foi tocado dessa forma, ou se você observou outros pontos, o que é que você sentiu na hora que você estava assistindo, eu quero que você converse comigo. Dá a sua opinião aqui. O que é que você acha? Você acha que a Rainha Charlotte, ela foi colocada naquela posição injustamente, ou vocês acham que isso foi muito bom pra ela? Vocês acham que a questão da saúde mental, na série, foi bem tratada? Ou vocês acham que poderia ter tido alguma melhora? Ou se vocês acham que poderia ter alguma melhora, né? Se eles poderiam ter feito algo melhor em relação a isso? Uma coisa que não dá pra negar são esses figurinos maravilhosos. Gente, eu não tenho nada pra dizer. A fotografia, as personagens, o jeito que elas são vestidas, e os cabelos, os cabelos, eu ficava impressionada. Gente, imagina o tanto de tempo que demorava pra se arrumar daquela forma. Eu, pra gravar um vídeo, já demora horrores. Imagina só, pra gravar uma série dessa, né? Meu Deus. E eu quis trazer todos esses detalhes pra roupa deles, né? Esse é um tamanho mini que foi feito, né? No sketchbook. Essa é a segunda pintura que eu tô fazendo no sketchbook. Igual eu falei pra vocês, a última pintura, a primeira pintura que eu fiz no sketchbook, tá no vídeo passado, que é o das cinco bocas, tá? Se você quiser assistir. E essa foi a segunda pintura que eu fiz no sketchbook. E com o passar do tempo, eu vou mostrando como que vai ser aí o sketchbook. E já deixo uma atenção aí, pra vocês ficarem bem atentos, que semana que vem vai sair sketchbook tour, tá? De outro caderno que eu tenho, que já está preenchido, mas que é pra aquarela também. Um sketchbook inteiro de aquarela. Eu sei que vocês gostam muito de sketchbook, de saber o que foi pintado ali. Enquanto você preenche esse comigo, vai me acompanhando preencher, você assiste o que já foi preenchido. Então, semana que vem vai estar aí. E além da gente conversar sobre a série, me diz aqui o que você achou da pintura. Porque é muito importante pra mim saber o que você achou. Se você gostou, não esquece de dar o like, porque é extremamente importante pra mim. Me ajuda muito como criadora de conteúdo, tá? Então, se você quer ver a sua artista aqui do YouTube crescer, deixa o like e deixa o seu comentário, que vai ser muito importante pra mim. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e... Até o próximo vídeo!